O Brasil foi a loucura total e acho que o mais importante para quem está pensando em algo de Brasil é eles sentiram ou não? As atrocidades foram tão grandes ou não? Por exemplo, essa PEC, sabe o que está saindo na mídia? Que o Arthur Lira vai trocar, ele vai entregar 150 votos para aprovar os 200 bi, se levar ao Ministério da Saúde. Ah, eu vi isso também. Então, tipo assim, o Brasil de antes, agora o Centrão e o PT juntos, é uma combinação meio, às vezes, se eles quiserem ser amigo, eles vão ser amigos de longa data, tá? Ao custo, vocês sabem. Vamos ver, é difícil falar, quem quiser opinar no chat, eu agradeço muito, porque eu estou curioso, eu cansei um pouco de ser ingênuo. Denise, eu te devolvo. Tá joia, obrigada, Mota, eu também fico impressionada com a rapidez do sempre. Impressionante. Impressionante. Uma das maiores conquistas da cidade brasileira, limpar as estatais, limpar a influência política. É rei morto, rei posto, pá! Né? É, está da arte. A calada da noite. Não sei se vai acontecer isso. Mas se acontecer isso, é uma mudança de paradigma. Eles entenderam. É reduzir a PEC para servir. Tá? Eles viram que o tamanho do... Poxa, Denise, a Bolsa perdeu 555 bilhões de reais do seu valor. A Petrobras perdeu quase metade do seu valor. Em quanto tempo é isso? Ah, desde que ele começou a falar que responsabilidade fiscal é coisa do demônio. O negócio é gastar. Não tem essa história de responsabilidade fiscal. Eu não consigo entender. Eu quero comer picanha, tomar cerveja três vezes, quatro vezes. Aquele discurso. Todo mundo quer isso. Eu também quero, pô. Mas então é isso. Então, eu quero passar para vocês agora sem tentar viajar muito. O Brasil acordou assustado com a velocidade das leis estatais. Ativos precificando isso. Eu estava extremamente curioso com qual teria sido o fluxo do estrangeiro. Lembrando, o estrangeiro trouxe 91 bilhões para o Brasil. E o estrangeiro trouxe 91 bilhões para o Brasil com o pensamento que eu tinha. Que as listões são fortes, independentes, vai dar tudo certo. E, na segunda-feira, o cenário começou a mudar com o mercadante. Na segunda-feira, não tinha ainda a confirmação do mercadante. Só foi terça-feira. E nem muito menos a discussão de mexer na reforma da lei das estatais. Bom, na segunda-feira, o estrangeiro só sacou 90 milhões. Nada. Eu estou curioso com ontem, que o boato começou a ser muito mais forte. E hoje, com a abertura, confirmando que o Congresso mexeu na lei das estatais. Hoje, o que o estrangeiro deve ter vendido de Petrobras, deve ter sido uma enormidade. Então, o que eu quero passar para vocês é, será que a ficha está finalmente caindo? Eu não quero ter resposta, eu não quero nem passar para vocês, porque eu acho que é uma decisão de cunho pessoal. Quem acha que sim, é uma boa oportunidade. Quem acha, como eu, que acha que sim, mas não vou botar meu din-din nessa história, não. Eu prefiro ficar olhando e se, conforme for... Por exemplo, se reduzir para 100 bi, eu entro. Se der o sinal dessa magnitude, eu entro. Sentiram, tá? Sentiram que tem que ter... Sentiram e casa com esse discurso que o Haddad fez na Globo News, tá? Então, essa é a mensagem. Bom, e FED? FED, para mim, foi mais um morde-a-sopra, mas no limite, foi duro, tá? O mundo todo queria saber que o final do ano ia ser o final do ano da alegria, do touro, da festa, Zé Delívio para todo mundo, cerveja, ou ia ser o final do ano, mas com uma cara de urso. E o FED falando, mercado, vai devagar. Vocês podem até estar certo. Bom, o que eu entendi do FED? Bom, primeiro, o que ele mudou em relação a setembro? PIB, ele esperava crescimento de 1,20 no PIB em 2003, piorou para 0,50. Inflação para 2023, esperava 4,40, piorou para 4,60. PCI piorou de 2,80 para 3,10. E por aí vai, ou seja, ele piorou as expectativas de inflação, piorou a taxa de desemprego de 4,40 para 4,60. Eu li errado, tá, senhores? 4,40 para 4,60 foi o desemprego e a inflação, PCI, de 2,8 para 3,10. Para mim, uma das principais mensagens que o FED deu é, enquanto esse mercado de trabalho não flexibilizar, eu vou continuar bastante duro. O que ele usou? Até o dever ser feito, until the job is done, vamos ficar parados por muito tempo, vamos ser vigilantes, está cedo para contar a vitória, tudo bonito. Mas o que ele foi meio a morde e a sopra? Quando ele chegou no meio e falou, ele sinalizou no gráfico de pontos, deixa eu mostrar para vocês, tá? No gráfico de pontos, ele pulou de 4,60 para 5,10, dentro do esperado, lembrando, ele botou para 5,10 para o final do FED Funds em 2023, com o mercado precificando 4,8. Ele foi acima do mercado. E olha, e chegou a ter seis membros do FED que queriam algo entre 5,25 e 5,5. Para 2023, ele foi para 4,10, mas ela tinha pessoa 4,5, tinha pessoas 4,90, tinha pessoas 5,25. A dispersão dos números de 2023 é de chamar atenção, vai desde 5,5 a 3, tá? Os membros do FED falaram assim, tem uma corrente, o que está claro com isso? Tem uma corrente dentro do FED que acredita que a recessão chegou, tá? E é por isso, essa turma aí que fala que vai ter que derrubar para 3,5 e tem outra turma que fala, senhores, está muito cedo ainda, precisa de juros, esse mercado de trabalho não desaquece, o preço salário, a inflação salarial está muito forte, está muito cedo para ele descobrir. Se fosse só isso, o mercado teria reagido muito mais negativo. Mas durante a entrevista, ele falou que está muito perto do juro que ele quer chegar, ou seja, ele sinalizou, o meu final é 5. Aí o mercado se animou, por exemplo, a taxa de juros de 2 anos americana que representa tudo isso, ó, saiu o FED, boom, explodiu. Power começou a falar, começou a acender, Power no final falou que está perto do 5, é o final, vai ficar parado por muito tempo. E aí, o que o mercado aposta? FED, você está falando isso, ok, mas os dados vão se sobressair sobre você e você vai cortar os juros a partir do segundo semestre. Olha o que aconteceu. O FED fala 5,10, o mercado 4,87. O FED fala, não vou cortar os juros e o mercado bota fechamento do ano a 4,35, ou seja, o mercado de renda fixa praticamente ignorou o FED. O S&P não. O S&P deu uma sentida, caiu 0,60, voltando para um pouco abaixo de 4 mil pontos. Resumindo, é data dependente. O próprio FED falou, quanto que eu vou dar em fevereiro, se vai ser 50 ou 25, data dependente. E lembrando, as duas últimas infrações foi muito positiva, ele reforçou isso, mas de novo, está muito cedo para cantar vitória. O resumo da história, mercado quis olhar o copo meio cheio, que é o quê? Eu estou perto de parar, que é o perto, que é o talvez de 5. E o mercado fala, ok, você vai parar perto de 5 e você vai ter que cortar que os Estados Unidos entrou em recessão. Essa é mais ou menos a figura.